Fala, meus amores, como é que vocês estão? Vídeo de hoje, top 10 ações baratas para investir em outubro segundo o indicador fundamentalista P sobre VP. E aí, eu quero saber também, na sua visão, tem alguma ação que tá barata pra investir hoje? Me responde aí embaixo no vídeo. Será, menino de ouro? Será? Será que tem alguma aqui na nossa lista? Coloca aqui, meu amor, compartilha aqui embaixo comigo. E antes de mais nada, vocês me pedem bastante esse vídeo. A gente sempre traz com todo carinho muitos estudos. Já dá aquele seu like, né, Catoche? Like espertíssimamente esperta. Catoche, cada hora ele vem com um tema. Dá aquele like pra fortalecer o nosso canal. Primeira ação que está barata para investir em outubro é ela, a Lavi. Hoje, na data de hoje, está sendo cotada a R$6,16. Ela que é uma subsidiária da Cirela. Ela que atua nos segmentos aí de médio e alto padrão. 100% dos empreendimentos estão localizados em São Paulo. Agora sim, tem que estudar. Não é recomendação de compra. A gente traz aqui um caráter educativo e, mais do que isso, meu amor, estude a empresa como um todo. Não é só um indicador. Coloca, por favor, na tela os indicadores da Lavi. A empresa tem um PL de 7,76%, ROIC de 12,57%, um ROE de 13,49%, entregou o dividend yield nos últimos 12 meses de 1,67% e está com PVP de exatamente 1%. Em novo lugar está ela, a JHSF, que está no setor também imobiliário, também trabalha com imóveis de alto padrão e que hoje está sendo cotada a R$6,11. Agora sim, indicadores fundamentalistas da JHSF. A empresa tem um PL de 4,47%, ROIC de 15,84%, o ROE de 20,76%, pagou o dividend yield nos últimos 12 meses de 4,51% e tem um PVP indicando aí 0,99%. Está abaixo de 1%, pelo PVP está barato, está descontada. Tem empresas que estão, na minha visão, Catóti, tem empresas que estão muito descontadas aí na Bolsa. Então, atenção, eu tô de olho. Agora sim, em oitavo lugar é ela, a Iven, que também está no setor de construção. Código na Bolsa EVEN3, que hoje está sendo cotada a R$8,12. A Iven, que também é uma construtora, a gente vê bastante prédio da Iven, né, Catóti? Passa ali, comercial, né, bastante escritório. Agora sim, indicadores fundamentalistas para você, meu amor, na tela da Iven. A empresa tem um PL de 19,19%, o ROIC de 10,42%, ROIC de 5,08%, pagou nos últimos 12 meses um Dividend Yield de 9,36% e tem um PVP de 0,97%. E agora, em sétimo lugar, está ela, a Metalúrgica Gerdau, código na Bolsa Goal 3, e que na data de hoje está sendo cotada a R$11,48. Gerdau, que está aí no ramo de siderurgia, faz asso, tem mais de 100 anos de mercado. Esse ano tem sido um ano bom para as commodities, né, Catóti? É muito bom, pessoal, não tem mais. Então é isso, fica de olho, a gente também trouxe os indicadores aí da Gerdau. PL em 4,83%, o ROIC de 17,91%, ROIC de 19,37%, pagou o Dividend Yield nos últimos 12 meses de 8,10% e está num PVP abaixo de 1, de 0,94%. Agora é o seguinte, meu amor, se você aí caiu de paraquedas aqui, pode ter acontecido. Você já caiu direto com a minha cara aqui falando? Faz o seguinte, já se inscreve no canal, vai lá, se inscreve, ativa o sininho para receber novos vídeos. Certo, menininho? Certo. E agora, sem mimimi, sem blá blá blá, é ela, em sexto lugar, C&A, que hoje está sendo cotada a R$7,70. C&A, né, Catóti? Todo mundo conhece a empresa de varejo, tem no shopping, tem umas lojas que tem escada rolando, você já viu, Catóti? A maioria tem escada rolando. Quando eu era pequena, eu subi, desci as escadas, então, C&A que está aí no varejo. Agora sim, indicadores da C&A na tela, por favor. Seu PL está em 198,95%, o ROIC de 1,08%, ROIC de 0,46%, entregou um Dividend Yield de 1,97% nos últimos 12 meses, e o PVP abaixo de 1, em 0,91%. Em quinto lugar, vem um banco, que é ele, o Banco Banestes, que hoje a ação está sendo cotada a R$4,99. O banco que fica lá no Espírito Santo, coloca aí na tela os indicadores fundamentalistas do Banco Banestes. PL em 7,12%, ROIC de 12,40%, pagou um Dividend Yield nos últimos 12 meses de 5,54%, e o PVP está em 0,88%, bem abaixo de 1. Em quarto lugar, vem ela, Copasa, que é a companhia de saneamento de Minas Gerais. A ação está sendo cotada hoje a 13,67%, ela que está no setor perene, no setor de saneamento, setor de tratamento de esgoto. Coloca, por favor, os indicadores fundamentalistas da Copasa. PL em 5,39%, o ROIC de 10,45%, ROIC de 14,21%, também pagou um excelente Dividend Yield nos últimos 12 meses de 22,70%, e está com o PVP em 0,77%. Agora, antes da gente falar as três primeiras, as três tops, né, Catochinha? Topzera. As topzera, né? Vocês sempre me perguntam, meu amor, por onde você investe, Carol? E eu já vou te falar, invisto pela Toro Investimentos. É importante que você saiba uma corretora segura, uma corretora simples e taxa zero, tá? Principalmente pra você que está começando. E detalhe, nos fundos, Carol, vou investir em fundos, você tem cashback, ou seja, uma parte da taxa de administração do fundo volta para o seu bolso em dinheiro. E quero que você comece já a investir. Não é impossível, hoje, com R$50, R$100, você investe na Bolsa de Valores. Sobrou ali R$30, já vai investir na Bolsa de Valores. Nós damos de graça pra quem ativar a conta aí, na Toro, com R$5, R$10, o que for, meu amor. Uma planilha muito bacana de organização financeira. É muito bom. De graça, pra você começar a investir. Link na descrição do vídeo. Certo. Certo, menininho, já tá aqui. O primeiro link, clicou, abre a tua conta na Toro, é muito simples, muito fácil. Agora sim, top 3 está ela, Helbor, que também está no setor de construção. Hoje, a ação está sendo cotada a R$6,23. Na tela, indicadores fundamentalistas da Helbor. Seu PL está em 8,34, ROIC de 3,65%, ROIC de 7,52% e o PVP está em 0,63. E antes de falar as duas primeiras, eu quero deixar claro aqui pra você, meu amor. Estude as empresas, não só por um indicador, aqui a gente tá falando de PVP. Agora, estude, tá, meu amor? Não é pra você sair comprando o que a gente fala aqui. Não é verdade, Catoge? Não, não é bastante. A gente traz aqui lição, a gente traz aqui argumentos, fatos pra vocês. Em segundo lugar está ele, o Banco do Brasil, que hoje está sendo cotada a ação a R$29,55. Banco do Brasil, antigo, banco que tem força no agro. Na minha visão, um ótimo banco, com bom lucro. E a gente também vai colocar aí pra você na tela os indicadores fundamentalistas do Banco do Brasil. PL em 5,33, ROIC de 11,73%, pagou um dividend yield nos últimos 12 meses de 6,80% e o PVP está baixo em 0,63. E agora sim, a nossa topzera top. A top, a do momento, tambões. É ela, Pão de Açúcar, que a ação está sendo cotada na data de hoje a R$25,08. Grupo Pão de Açúcar também, varejo, todo mundo conhece, Catoge. Uma comprinha ali, uma comprinha aqui e tal. Então, Grupo Pão de Açúcar, indicadores fundamentalistas na tela. PL em 3,34, o ROIC de 6,14%, ROIC de 16,49%, entregou um dividend yield de 8,66% nos últimos 12 meses e está com um PVP de 0,53. 3, agora eu quero saber, você, comenta aqui embaixo comigo, está de olho, está atento, atenta ou está, a gente pode falar, Catoge? Estou na atenção. Está prestando atenção em alguma dessas ações? Nós queremos saber, nós também queremos saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. Por hoje é só, né, menininho? Hoje vamos encerrar. Por hoje é só, mas nós vamos deixar um card aqui pra você, ó, vem aqui. Top 10 ações que estão com preço de banana. Quer saber? Já vem aqui, corre no vídeo e assiste. Certo, meu amor? Fique com Deus, ó. Um grande beijo de luz, comece a investir. Eu sempre falo, boa Brasil! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vamos lá.